O Leôncio tocaia um capanga, que deu um tiro no conde quando ele ainda estava se virando. O senhor viu o capanga? Não, mas eu ouvi o tiro que ele disparou. Ouviu? Sim, e o conde foi atingido por duas balas. Duas balas? Mas disparadas de dois ângulos diferentes. O doutor Paulo Pereira também estava presente. Ele pode confirmar. A acusação é grave. Eu exijo que o senhor prenda Leôncio Almeida. Eu quero aquele crápulo atrás das grades. É onde aquele animal deve estar. O Leôncio Almeida Abençoa toda a natureza Eu não quero mais que Isaura continue como escrava. Por favor, meu marido, dê a liberdade a ela. Gertrudes? É você? Almeida, eu quero que amanhã você mande chamar um tabelião para a nossa fazenda. Meu Deus, eu estou ouvindo vozes. Gertrudes, é você? É para dar a liberdade a Isaura, Almeida. Gertrudes? Gertrudes! Gertrudes! Ai, meu comendador! Isaura, ela estava falando comigo. Ela quem? Sua madrinha. Pedia pela sua liberdade. Calma, o senhor está muito nervoso. Eu ouvi. Ouvi, Isaura. Gertrudes não vai descansar enquanto eu não te der a tua liberdade. Não vou mentir para o comendador dizendo que não quero minha liberdade. Quero sim. Eu sei, eu sei. Não há um escravo nessa terra que não deseje ser livre. Mas não quero que se atormente por minha causa. Tenho certeza que o comendador vai me dar minha carta de alforria um dia. Mas eu já podia ter feito isso. E não fiz. Sabe por quê? Porque estou sempre arranjando pretexto para não vender a seu pai. Primeiro foi o dinheiro. E agora, o castigo. Porque você ajudou na fuga de André. Se posso ser franca quanto ao castigo, prefiro que o senhor me coloque no tronco, mas me dê a liberdade, assim que lhe entregarem o dinheiro que pediu por mim. Não, Isaura. Agora não. Ainda não. Eu não consigo me livrar dessa culpa. Minha vida se tornou um inferno. Desde que... Desde que matei sua mãe no tronco, que eu não consigo me livrar dessa culpa. Eu sempre achei que vós me seguia crescer como uma serpente. A minha madrinha me criou com muito amor no coração. O amor que ela sentia pelo senhor era tão grande, mas tão grande, que eu não poderia odiá-lo. Sinto que eu não tenho mais vontade de viver. Eu não vou durar muito. Não diga isso, senhor. Diga a verdade. Agora que sabe que só lhe darei a liberdade quando morrer, vou estar rezando sempre pelo meu fim. Não, senhor. Não é de minha natureza desejar a morte de ninguém. Nem pela sua liberdade. Nem isso. Afasto de mim este pensamento. Quero que o senhor viva para ter seus netos e uma velhice feliz. Desejo que o senhorzinho Leôncio ainda lhe traga muitas felicidades. Mas o que é isso? Vejo tristeza nos olhos de meu pai? E de Isaura também? Eu estava aqui. Desabafando minhas mágoas com Isaura. Pois me parece que viu um fantasma. Não é estranho que ninguém ainda tenha chegado no velório? Não, mamãe. Gabriel acabou de sair com os mensageiros para avisar as pessoas. Será que a nobreza, a alta sociedade, os ricos vão continuar nos prestigiando agora que ele se foi? Não sei. Ele deixou um testamento? Mamãe, eu não quero pensar nisso agora. Como não? Com o que vamos servir neste velório, acaba-se o que temos na dispensa. O que vamos comer amanhã? O amanhã trará o seu cuidado. Ao dia, basta o trabalho do dia. Carpe diem. Aproveitar o dia. Conheço bem a citação do evangelho do nosso senhor. Então, reze, mamãe. Reze. E não pense mais em dinheiro. Como não? Vos Messias casaram há tão pouco tempo. Será que deu tempo de ele nos incluir no testamento dele? Logo saberemos. Se isso acontecer, Tomásia, você vai ser uma mulher muito rica. Rica e viúva. E jovem ainda. Pare, mamãe. Por favor, pare. O Conde nem foi sepultado e já está a me atormentar com essas questões de dinheiro. Mas é muito dinheiro, Tomásia. Já pensou que você pode fazer com toda essa fortuna? Já. Sei muito bem o que vou fazer com o dinheiro do Conde. Cada moedinha vai servir para causar a ruína e a destruição do maldito Leôncio. Amigo Gabriel, senta aí e vamos tomar uma boa cachaça da senha. Eu não posso, seu Miguel. Hoje eu estou sentindo. Ah, senta aí. É o seu trago, ó. Eu tenho uma notícia muito ruim. Para levar para muita gente. E o que foi? Ah, já sei. O duelo. O Conde faleceu. O canalha do Leôncio trapaceou. Não, eu estava torcendo para aquele crápula cair. Como se isso não bastasse, eu descobri que eu tenho um rival. O doutor Paulo Pereira recebeu do coronel Sebastião permissão para cortejar a Helena. O que vai ser hoje? Como vai, dona Violeta? Até que enfim resolveu aparecer por aqui, hein? Mas eu já estou de saída. Ah, calma. Você está um pouco nervoso. Eu bem sei de umas coisas para deixar um homem bem calmo. Eu sinto muito, dona Violeta, mas hoje eu não posso. Quem sabe uma outra hora. O senhor está convidado para o velório hoje e eu me enterro amanhã. Depois eu passo por lá. Até logo, dona Violeta. Com esse guapo mocetão, eu me deito até de graça. Não sei como pode ficar aí sorrindo, sabendo que matou o conde, um dos homens mais ricos e influentes de nossa cidade. Meu pai também já matou nessa vida. A mãe da Isaura mesmo. E nem por isso meu pai deixou de sorrir. Eu estava justamente dizendo à Isaura o quanto de remorso já senti nesta vida. Pois eu não tenho remorso de nada. Tenha licença, senhor comandador. Está aí o sargento de milícia. Senhor Leôncio Almeida, o que deseja? O senhor foi acusado do assassinato do conde de Campos. Eu? Acusado de assassinato pela condessa de Campos. Era só o que nos faltava. Estamos de luto. Será que não nos dá um momento de paz? Lamento, mas precisa apurar os fatos. Senhor sargento, o senhor é novo aqui, talvez não saiba. Mas esta condessa de Campos vira nos atormentar com seus atos escandalosos. Ela queria casar-se com meu filho, Leôncio, que a rejeitou. Estava noiva da senhorita Malvina, filha do coronel Sebastião. E desde então, essa mulher vive a me atormentar. Acusa-me de por dacá aquela palha. A acusação é grave. O assassinato do conde de Campos. Eu não tive culpa. Eu tive que me defender. Eu peço que a condessa me esqueça. É só isso. Duas testemunhas afirmo que o senhor usou um capanga. Pois eu também tenho testemunhas. O senhor pode me passar os nomes? Uma delas é o senhor Chico aqui. Eu sou o feitor, o empregado da sua fazenda. A outra é o senhor Martinho, capitão do mato. Eu conheço o senhor Martinho. Eu sei que ele está de saída da cidade. vai caçar uns negros fujões. Inclusive um que se escafedeu aqui da minha fazenda. Eu vou falar com ele também. Senhor sargento de milícias. Boas tardes, dona Malvina. Estava justamente contando ao sargento o acontecido com o conde. Ele morreu mesmo? Sim, senhora. É uma lástima. Estava aqui rezando para que ele se restabelecesse. Eu fui desafiado pelo conde de Campos. Ele me ofendeu e me esbufeteou. Pode perguntar para os vendeiros. Muita gente viu. Ofendido em minha honra e desafiado de morte, eu tive que reagir. Foi praticamente uma atitude de legítima defesa. Legítima defesa? Era um duelo. O conde ia atirar. Eu fui mais rápido. Atirei primeiro. O conde ia reagir e atirei por reflexo, por nervosismo para me defender. Foi isso mesmo. Eu estava lá. Que sorte, senhor Leôncio. O senhor conseguiu acertar dois tiros e o conde, nenhum. Modeste as favas, eu sou excelente atirador. O conde era um dos melhores? Eu sou capaz de acertar a cabeça de um escravo a cem metros de distância. Não adianta fazer essa cara de emburrado, Henrique. Agora me diga, Henrique, por que Vos Messer acha que pode se casar com uma escrava e eu não com o Gabriel? Pergunte pro nosso pai. Nem Henrique casa com a escrava Isaura, nem Vos Messer Helena casa com o Gabriel Albuquerque. Olha que está chegando aí o seu noivo, Helena. Cuidado com a dor, Henrique, que o santo é de barro. Papai deu permissão pra esse velhuzco vir me fazer a corte, mas eu não dei meu consentimento. Que velhuzco, Helena. O homem nem 50 anos fez ainda. Podia ser meu pai. Mas não é. Caluda que ele está vindo aí. Já está subindo a escada. Doutor Paulo Pereira, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor Henrique. Boa tarde, coronel. Boa tarde, doutor Paulo. Senhorita Helena, como vai? Notícias do conde? Ah, sim. Faleceu. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O sargento de milícias até me procurou. E por quê? Porque eu fui testemunha do duelo. Duelo é proibido por lei. Isso pode complicar a vida do meu gênero. Pois é, coronel. O pior é que há suspeitas de que havia um capanga escondido e que teria dado o primeiro tiro. O senhor viu esse capanga? Não, não vi. Mas eu tive a mesma impressão que o senhor Gabriel. De que o tiro tinha vindo de um outro lugar. Gabriel? Gabriel? O Gabriel estava presente no duelo? Sim, ele era um dos padrinhos. E como ele está? Bem, senhorita, parece que ele e a família agora estão sem dinheiro nenhum. Agora que o conde morreu. Como? Bem, é que o testamento do conde era antigo. Parece que ele deixou todos os seus bens para sociedades abolicionistas e organizações filantrópicas. A dona Tomás e Gabriel agora estão na miséria? Tudo indica que sim. Doutor Paulo, se o senhor não viu o tal capanga, é melhor não insistir nesse assunto. Há de entender que não quero o marido de minha filha na cadeia. Claro, claro, coronel. Eu entendo perfeitamente. Vê lá o que o senhor vai dizer ao juiz. O senhor pode ficar tranquilo, coronel. Eu não direi mais nada que possa prejudicar o senhor Leôncio. O problema é que o doutor Paulo e o senhor Gabriel, eles disseram... Sim, o irmão da louca da Tomásia. Os dois dizem que ouviram um tiro disparado de outro lugar. Como? Como assim? De um outro lugar? Como se ali tivesse um capanga, tocaiado, emboscado. Mas isto é uma infâmia. Foi o eco que deu a impressão que o tiro vem de outro lugar. Pode ser? Mas eu vi o corpo do conde, senhor Leôncio. As balas entraram em direções opostas. Usaram capanga. Armaram uma emboscada. Mas isto só pode ser uma ofensa. Só um rebotado. Mal caráter. Desclassificado. Imoral. Seria capaz de uma zurra destas. Calma, senhor comendador. Quando eu dei o primeiro tiro, eu estava de costas. Quando virei, atirei. A bala acertou no peito do conde. Confere. Quando eu dei o segundo tiro, eu me joguei para o lado. O conde ia atirar. Atirei de novo. É natural que as balas tenham entrado em posições diferentes. Posições diferentes. O senhorzinho Leôncio está contando exatamente o que aconteceu. Se o sargento não confia na minha palavra nem na palavra do seu Chico, pode perguntar para o senhor Martinho. Ele estava lá, ele viu tudo. Ele vai confirmar a minha história. É o que eu vou fazer. Faça isso, sargento. O senhor sargento não está pensando em levar meu filho para a cadeia, está? Por enquanto, só tenho que apurar os fatos. O juiz decide sobre a prisão. Agora, com licença. Bem toda. Assim que tiver novidades, eu volto. Passem bem. Passar bem. Francisco, acompanhe o sargento de milícias até a porteira. Seja. por essa maldita da Tomásia não esperava. Então, ainda vibra e comemora. E não é para comemorar. Apesar da denúncia da condessa, eu não fui preso. O sargento vai falar com o senhor Martinho e ele vai confirmar a minha história. Tirou a vida de um homem. Não sei se lealmente. E fica aí, vibrando e comemorando. O que o senhor queria? Que tivesse sido eu e não o conde? Não é isso. Agradeço por estar vivo. Mas fico pensando em sua mãe. Ainda bem que Deus a poupou de ver o filho cometer um crime. Já discutimos sobre isso. Se eu tenho crime em minhas veias, de certo eu não o herdei de minha falecida mãe. Eu sei, eu sei. A culpa é toda minha. Mas Deus há de julgar os meus atos. E os teus também. que o inferno me seja leve, meu pai. Por enquanto, preocupo-me em viver. Seu cinismo me enoja. Opa, meu carto. Vem comigo, Isaura. Preciso falar com você. Faz pouco que me casei e meu marido já vai responder na justiça por um assassinato. Eu tinha que me defender? Era a minha vida e minha honra que estavam em jogo. Crime é crime, Leôncio. Quem mandou se casar comigo, Malvina? Pois em que situação eu me meti? Como diz o populacho, estou em palpos de aranha. Eu sei quando o Leôncio mente desde criança. E ele estava mentindo. Não fique assim, comendador, tão abalado. Leôncio colocou lá um capanga para matar o conde. Ele disse que não. Ele estava mentindo, eu sei, tenho certeza. Então, o senhor Leôncio pode mesmo ir para a cadeia? Eu mereço por todas as maldades que fiz, inclusive com sua mãe e com sua madrinha, eu mereço ter um filho como o Leôncio. Não, não fale assim. Meu filho vai arder no inferno e acho que eu também. Reze, comendador. Reze para o nosso senhor e peça perdão por todos os seus pecados e pelos pecados do seu filho. Por mais que eu saiba que Leôncio é um assassino, eu não quero. não aceito a ideia dele ser preso. Ah, Violeta, a voz Messias escolheu muito bem. Essa leva de meninas são todas endiabradas. Escolher bem as meninas também faz parte do meu ofício, seu Miguel. Aquela ali é a flor de lis? Encantada. Lindo nome para uma linda menina. E essa é a Margarida. Muito prazer. Flor de lis, Margarida, são todas flores nesta casa. Mas que belo jardim, Dona Violeta! Não me chame de dona, que eu sou apenas mais uma entre as florezinhas. Belo ofício esse seu, Dona Violeta. Cuidar desse jardim de amores para sua tia. Como é que vai, seu Miguel? Como Deus é servido, seu Martim. Boas tardes. Boas tardes. Madame Serafina não é minha tia, apenas me pegou para criar. Agora que ela não sai mais da cama, eu tomo conta das coisas por aqui. Violeta é a preferida de Dona Serafina. É a que dá mais dinheiro para a velha. Ela me escolheu porque tenho mais juízo. Vou viajar, Dona Violeta. Vou caçar escravo num quilombo grande. vai ser uma guerra. E o guerreiro vai colher o prêmio antes da batalha? Só quero ter a honra de uma despedida em sua cama. Pois estamos aqui para isso mesmo, seu Martim. Para os jogos do amor. Só quero saber se é verdade ou o que dizem por aí. Diga lá o que o povo fala. Que vós-meci é um tufão. Ah, é? Pois então, vamos ventar. Senhor sargento, aqui devemos a honra. Veio de uniformes para serviço? Sim, Dona Violetinha. Eu com a milícia quero estar sempre em dia. E os clientes aqui não têm reclamação das meninas. E o senhor tem crédito na nossa casa. Quer beber alguma coisa? Obrigado, mas estou em serviço. Ah, mas vai querer colher uma das minhas flores? Também não posso em serviço. Na verdade, eu vim falar com o senhor Martim. Pois então, fale, sargento. O senhor estava no duelo do senhor Conde com o senhor Leôncio? Uma lástima. O Conde era um bom homem. Só tinha essa mania de querer acabar com a escravidão. Coisa muito desagradável para quem vive de caçar escravo fujão como eu. Mas sou obrigado a admitir que o Conde era um homem bom. É, o Conde era um homem muito generoso. Cliente antigo, antes de casar com a dona Tomás, eu não saía daqui. Sempre me tratou muito bem. Mas eu ouvi dizer que foi uma emboscada, que o Leôncio chamou um capanga para tirar. Quem disse isso, dona Violetinha? Foi o Gabriel que trabalha na venda do senhor Miguel. Senhor Martinho, dependendo do que o senhor me disser, vou ter que prender o senhor Leôncio Almeida. Calma, comendador, por favor. O caso da morte do Conde ainda está sendo apurado pelo sargento de milícias. E de lá vai seguir para a justiça. E se o senhor Leôncio estiver mesmo inocente? Mas ele não está, Isaura. Não é o que ele diz. Eu conheço meu filho. Ele aceitou o duelo e armou uma emboscada para o Conde levar um tiro do capanga. O comendador não confia no próprio filho. Justamente por isso, por ser sangue do meu sangue, é que eu conheço o Leôncio. É bem capaz de ter armado uma tocaia para o Conde, sim. Vai ver? O Conde nem teve tempo de atirar. Levou um tiro do Leôncio e outro do capanga. Por isso os dois tiros. O senhor está com uma tosse muito rouca. Uma tosse seca. Eu sinto uma fraqueza nos pulmões. Eu vou pegar o seu xarope. Eu odeio esse xarope. Mas o senhor precisa tomar. Quando o vosme se fala assim, me lembra muito de Gertrudes. É por isso que eu não posso me separar de vocês, Isaura. Não por enquanto. Vou preparar um chá de guaco também. Guaco é muito bom para os pulmões. Essas coisas que você sabe de flores e plantas, não foi a madrinha que te ensinou, não, não é? Não. Foi a Inha Joaquina. Aquela velha feiticeira. Desculpe insistir, comendador, mas a Inha Joaquina está muito velhinha para sofrer outro castigo. Tivesse pensado nisso antes, não é? Quando ela melhorar, vai para o castigo, sim. Vai ficar num quartinho escuro, sem água e sem comida. Eu ia mandar para o tronco. Não mandei porque você me pediu. mas agora, com essa fuga do negro André com a ajuda do joio e da Joaquina, eu não posso deixar todo mundo sem castigo. Você tem certeza que não dá para chegar no quilombo a cavalo, Bernardo? Certeza, homem. A mesma certeza que sei que meu nome é Bernardo. A picada da mata é fechada por demais para um cavalo. Às vezes tem barranco, cavalo não passa. E eu confiando que você sabe mesmo o caminho para chegar nesse quilombo. Mas você pode confiar em mim, André. Se tentar me enganar, já sabe. Não tem perdão duas vezes, Bernardo. Para mim, foi o mesmo que você salvou a minha vida. E lhe sou muito grato. E como é que eu vou ter certeza que você está falando a verdade? Porque eu estudei passo a passo antes de fugir. E não tem mapa físico aquele meu conhecido. Aí, eu vou lhe mostrar. Aí. está de cabeça para baixo. Mas para mim dá no mesmo. É um monte de rabisco que eu não entendi nada. E esse conhecido seu? Como é que ele conseguiu saber o caminho até o quilombo? Ah, porque ele fugiu e conseguiu chegar até lá. Mas se ele fugiu, como é que ele conseguiu te explicar? Ah, da onde? Porque é dispôs, ele voltou. É? Eu pego ele de novo, coitado. É, num dia que ele veio na beira da estrada para modificar alguma coisa que precisava numa venda, pegaram ele. Quer dizer que nós temos mesmo que vender o cavalo, Bernardo? É o certo, André. É o certo. Senão, vamos ter que deixar o cavalo no caminho. Mas quem vai comprar o cavalo de nós? Ah, é um sitiante que mora pertinho da entrada da trilha que vai para o quilombo. Aqui, ó. Olha aí. Nós está aqui. Seguindo mais um pouquinho, a gente chega aqui nessa estradinha de terra. Aqui nós vendemos o cavalo. Ah, depois a gente segue pela mata. Ah, você tem certeza que esse homem vai mesmo comprar esse cavalo? Ah, eu estou lhe dizendo, homem. Vai. De certo, já chegou muitos cavos fugidos a cavalo no quilombo. É. O homem compra cavalo. Barato. Depois vende numa outra cidade. Mais caro. Que é para tirar um dinheirinho para ele. Nós temos que arranjar um preço bom nesse cavalo, homem. Agora, isso você deixa comigo. Porque eu nasci e fui pagar dinheiro, André. E muito dinheiro. O que é que você acha que vale esse cavalo, então, hein? Ah, diz um preço a ser. Quinhentos reis. E o que eu consegui a mais é meu. Fechado? Fechado. Que? Então, se vamos agora que o capitão do mato, o seu Martinho, ele é conhecido, meu patrão, e deve estar vindo atrás de nós. Certo como um dia vem atrás do outro. Então, vamos lá. É balela. Que capanga o quê? O Gabriel Buquerque é irmão do Dom Tomásio. Essa gente tem ódio do senhor Leôncio. Então, não havia nenhum capanga ali. Nenhum capanga? Que isso? O senhor contava velho, perdeu a rapidez. ouvi dizer que era um ótimo atirador. Recebeu até prêmios. Mas os anos fazem enrijecer os músculos, perder os reflexos. O senhor Leôncio é mais jovem, mais forte, mais robusto. Se virou e atirou primeiro. Não é comum que se atire duas vezes num duelo. Mas não é. Eu falei isso pro senhor Leôncio. Mas ele disse que estava nervoso. Disparou de novo porque achou que o conde ia lhe meter um balaço. E ele queria se defender. O senhor viu o segundo disparo? Viu, senhor. Duas testemunhas ouviram três disparos. Foram só dois. O senhor vai ter que responder a isso em juízo. A senhora condessa fez uma denúncia contra o senhor Leôncio. Não veio mais ninguém? Por enquanto não, mamãe. Onde está a nobreza, a alta sociedade que até agora não veio? Eu mandei mensagem para todos. Aqueles ali atrás, quem são? Dizem que são conhecidos do conde. Qual? São os mortos de fome. Pela voracidade com que ataco a bandeja só vieram aqui para comer biscoitinhos. Olha só. Nem esperam acabar e comer um para se servirem de outro. Daqui a pouco vão estar pegando biscoitinhos e pondo na bolsa. Desse jeito, não vai sobrar farinha na dispensa. Não vem ninguém na nobreza, mamãe. Será? Ah, estou tão decepcionada. Eu pensei que eles iam continuar a nos prestigiar agora que o conde está morto. A sociedade não me perdoou por ter feito aquele escândalo no casamento do crápula do Leôncio. E nem depois por eu ter me casado com o conde. São os pedantes por puro preconceito contra nós. Este meu genro, o conde de Campos, rico, nobre, está sendo velado como um qualquer por meia dúzia de gatos pingados. Isso assente a sua nobreza. Não estou preocupado com a nobreza, mamãe. E sim com a justiça. Isso é o mais importante agora. O mais importante agora é o testamento. O mais importante agora é que as nossas lágrimas são sinceras. E que ele vai estar sendo vingado quando a justiça for feita e o assassino estiver na cadeia. Mas eu não quero mais pensar nisso. Eu só quero chorar e me vingar. Chore, chore, meu bem. Mas não podemos esquecer que a vida continua. E sem um testamento nós estamos fritas. Por favor, mamãe. Pior que o que corre a boca pequena na cidade é que o conde não teve tempo de mudar o testamento. Mas o conde casou com a Tomásia. Por lei, alguma coisa tem que ser dela. Mamãe, Gabriel, pelo amor que há de mais sagrado, por favor, respeitem o morto. Estamos num velório. Vamos parar de falar de dinheiro. Mas o que posso fazer se eu estou muito preocupada assim com o que vamos comer amanhã? Reze, mãe. Reze. Que é o melhor que podemos fazer agora. O meu conde precisa de paz. o sargento chegou. Espero que traga boas notícias. Mais uma vez, meus pêsames. Podemos falar, senhora condessa? Traz de boas novas? Prendeu o patife? Não. Não pude prendê-lo. E por que não? Porque o senhor Leão se apresentou uma testemunha. Mas que testemunha? O senhor Martinho, o capitão do mato. E o que disse o senhor Martinho? Confirmou que o senhor Leão se agiu para se defender. Mas isso é um absurdo! Na rua, confirmei que foi o senhor conde quem esbofiteou e ameaçou o senhor Leão se de morte. Como é possível? Um assassino solto, impune pelas ruas, enquanto o corpo do meu marido está aí, gelado, indo para a sepultura? Sinto muito, Dona Tomásia. Eu exijo justiça! Exijo! Às vezes eu tenho medo de você, Leãozio. Por quê? No sarau de noivado, a louca rola da escada. Por que é louca? Depois do nosso casamento, ela vem me dizer que foi você quem a empurrou. Por que é louca? E agora o meu marido é acusado de tentar armar uma emboscada que resultou na morte do conde de Campos, Leãozio. Antes ele do que eu. Pois então, não é para eu ter medo? É bom, pois me sei ter medo de mim mesmo. Toda mulher deve ter medo do seu marido. Pois eu preferia um marido que eu pudesse amar sem ter medo. Escolheu o marido errado, Malvina. Agora é tarde. Mas não se preocupe, eu não vou parar na cadeia. Eu me preocupo sim com os crimes que ainda há de cometer, Leãozio. Se acha que eu sou um criminoso cruel, por que não volta para a casa do seu pai? Pois mais de uma vez já pensei sobre isso. Fique sabendo, Malvina, que depois do nosso casamento eu perdi o medo de escândalos. não é possível que o Crápula mate o meu marido e não vá preso. Acalme-se, Dona Tomásia. A senhora está muito nervosa. Calma, Tomásia. Desculpe, sargento. Ela está tendo um ataque de nervos. Isso às vezes acontece. Também perdeu o marido de uma forma tão trágica. Eu quero que o senhor prenda aquele Crápula. Vá lá e faça o seu trabalho. Prenda aquele Biltre. Tomásia está certa. Isso não pode ficar assim. Mas também não pode ficar gritando no velório do Conde. Não vá me desacatar o sargento, Tomásia. É muita injustiça, mamãe. Mas depois ficam dizendo por aí que a Condessa é escandalosa, que a Condessa é louca e você não sabe por quê. Aquele homem me jogou do alto de uma escada. Eu perdi o filho que estava esperando. Por causa dele eu nunca mais vou poder ser mãe. Agora ele mata o meu marido e não vai para a cadeia. Eu sinto muito, Dona Tomásia. O seu Martinho, ele está mentindo. Infelizmente, há testemunhas dos dois lados. Mas falou com o Dr. Paulo? Sim, encontrei com ele rapidamente na rua. E ele? O que ele lhe disse? Ele também teve a impressão de que o primeiro tiro foi disparado de outro lugar. Pois então. Mas a impressão não é certeza? Pode ter sido eco. Foi para justificar as duas balas encontradas no corpo do meu marido. Sinto muito. Se todos dissessem que foi uma emboscada, eu tinha aprendido. Mas foi uma emboscada. O senhor não viu o capanga? Só ouviu, certo? Certo. Certo. Num caso desses, só a justiça pode resolver. Pois então, vamos à justiça. Eu duvido que o juiz mande prender o senhor Leôncio. E por quê? Porque a palavra deles conta a palavra de vocês. Mas nós vamos tentar. Testemunhas afirmam que o conde afrontou o senhor Leôncio na rua e o ameaçou. Ah! Por certo, agora a vítima é culpada. Mas que país é esse? Então o defunto agora é o culpado? Eu não vou sossegar enquanto aquele crápula não estiver na cadeia. Ah, mas deixa o imperador saber. O imperador? Vamos ver quem vai dar as cartas, sargento. O barão de Mauá e o senador Ottoni vêm para a inauguração da estação ferroviária. Vou falar com eles. Vou falar até com o imperador se preciso. Mas eu quero justiça. Eu cumpri com a minha parte. Ouvi os dois lados. Agora é o juiz quem vai decidir. Eu não vou descansar enquanto Leôncio Almeida não estiver na cadeia. Boa tarde, minha linda Isaura. O senhor não deve falar assim comigo. És minha princesa adorada. Qual princesa? Não, não, não beije minha mão. Eu beijo sua mão, mas sonho a cada instante com seus lábios. Eu não sei o que fiz para merecer tamanha devoção do senhorzinho Henrique. Pois basta se olhar no espelho para ver com quanta formosura eu fui agraciada pela natureza. Em cada detalhe de voz missê, eu encontro a mais perfeita de todas as senhoritas que eu já vi nesta vida. O senhor exagera. Pelo contrário, qualquer palavra seria pouca para descrever sua beleza e o tamanho do meu amor por voz missê. Nem me acho tão bela assim. o senhorzinho deve conhecer muitas senhoritas mais belas do que eu. Elas parecem todas umas rãs quando as imagino a seu lado. Entre todas, eis a mais bela, Isaura. Senhor Henrique, não se deve olhar somente para a formosura de uma mulher. Essa, o tempo há de apagar um dia e sim para o seu caráter. Pois é isso. É isso que mais que tudo eu me encanto em ti. Tua suavidade, tua bondade, tudo em teu ser me fala de perfeição. Isaura, quando eu te vejo eu agradeço a Deus por termos feito como somos, homem e mulher, para juntos sermos felizes nessa vida. Não, 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 senhorzinho Henrique, por favor, não me faça sonhar. Não quero pensar nas tramas do amor e da paixão enquanto for escrava. Ah, e eu tenho que lhe falar. Infelizmente, eu não consegui o dinheiro emprestado com meu pai, os cinco contos que eu ia dar para o senhor Miguel para ele comprar sua liberdade. Fico agradecida pela tentativa. É, mas nem por isso eu desisti de vê-la livre e de fazer de vós me ser minha esposa. Não fique triste por isso, senhor Henrique. Eu, eu queria tanto que me chamasse só pelo nome. Quem sabe um dia. Então me dá esperança, pois eu já não me aguento mais de tanta impaciente. Por favor, senhor Henrique, não me deixe mais encabulada. a paciência é uma virtude que deve se cultivar. A vontade que eu tenho é te levar daqui, Isaura, simplesmente. Quer? Eu vou te levar na garupa do meu cavalo, para bem longe daqui. Nós vamos casar em segredo, longe de todos. Então, foge comigo. Não, não, senhor Henrique, eu não posso. E por que não? Eu te prometo, eu vou te fazer a mulher mais feliz da face da terra. Eu não posso, senhor Henrique. Não posso deixar o meu pai sem notícias minhas. ele ia se acabar de tanta tristeza e o comendador não quer que eu deixe pelo menos por enquanto. O comendador é um egoísta que a vida inteira negou a sua liberdade e ainda se preocupa com ele. A minha madrinha haveria de não aprovar, ainda mais agora que o comendador está tão aduentado. Se vós me seme a mais como eu te amo, não vacilava um minuto e fugia comigo. Senhor Henrique, agora mesmo o senhor disse que não tem dinheiro para fugir. Como quer fugir? Eu pego do meu pai. eu acho que pelo menos uns dois contos eu consigo. Não! Não, nada de fogas por enquanto. Por enquanto. Então me dá esperança. Com licença, eu preciso pegar umas flores do jardim para enfeitar a mesa do jantar. Até a beleza das flores empalidece ao teu lado, Isaura. A vontade que eu tenho é te beijar. Não! Não, por favor, me deixe, senhora Henrique. Ai, que susto! Que susto, seu Belchior! Oh, jo! Rosinha, eu sou feio assim de assustar? É! É feio igual um sapo cururu na beira do brejo com esse zoiama arregalado? Oh, Rosinha, não fala umas coisas dessas assim para mim. Logo para mim que gosto tanto do ser. Que raiva que me dá! Raiva que dê de mim? O que que eu te fiz? Não! Foi a vida que me fez. Ó, que ficar assim, rogando praga e amarelo a vida não é bom, não. Me deixa, seu velho corcorento. Você, outro dia, eu mesmo, eu não contei para você aquilo que você queria saber? Você andava perguntando para todo mundo que era quem é que é o seu pai? É, mas isso não me fez mais feliz, não. Antes, eu não tivesse sabido. Por quê? Porque meu pai, o Coronel Sebastião, mais um dos meus irmãos, o senhorzinho Henrique se chama Avina, me trata igual, como se eu fosse um bicho, uma coisa. Agora, eles me desprezam ainda mais. Agora que ele sabe que eu sou eu, fia da escrava Josefa, que emprenhou do Coronel Sebastião. O que que você queria que eles fizessem? Que eles dessem aforia? Que eles tratassem como se você fosse assim, alguém da família deles? Queria, queria sim. Meu sonho era encontrar o meu pai. Eu queria que ele me desse tudo o que eu mais quero nessa vida. Só eu posso dar tudo para você, Rosa. Eu economizei tostão por tostão, pataca por pataca. Eu compro a sua euforia, daí você casa comigo. Mas como essa vida é injusta, viu? Ah, diacho, é assim que você recebe o meu pedido de casamento? Lá na sala, senhorzinho Henrique, meu irmão, está se derretendo de amor por Isaura. É, qualquer um se derrete pela Isaura. a mina é uma flor. É por isso. É isso que eu estou falando. Enquanto o meu irmão, um filho de senhor de fazenda, está se derretendo por Isaura, está cortejando Isaura, eu estou sendo cortejada por um velho babão, um jardineiro velhaco, mais feio que uma lesma morta. se você me der um beijo, mas de verdade, meu irmão, quem sabe se dentro de mim não sai um príncipe? Ah, não sai não, não sai não. É mais fácil sair daí de dentro uma lesma do que um príncipe. Ô, ô, eu deixei de ser meu fente. Mas é verdade, seu Belchior, o senhor é muito corcunda, o senhor é muito feio. eu prefiro continuar sendo escrava a ser sua mulher. Agora, passa daqui, passa na minha cozinha, seu velhaco, velho babão, seu lugar é no jardim. A feiura está nos olhos de quem vê, viu? Meu coração já tem dono, lesma, velho babão, viu? Jorge. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, ainda mais.